De longe, sabe que eu tô fraco Aí que entra-se um nome na tela do celular E perguntando aonde você tá Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta na palavra que nascer E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que vai Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vomindo É que vale a pena, vale a cama Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo É que vale a pena, vale a cama, vale o guisco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde a minha saudade aperta quando o seu dedo aperta na palavra que nascer E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz Cê sabe que eu sou incapaz E a falta de paz E a falta de paz Vocês Ai que mora o perigo Ai que mora o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim vomindo É que vale a pena, vale a cama, vale o guisco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Vale a pena, vale a cama, vale o guisco Que é um arranhão pra quem já tá fudido